Você com esse brilho no olhar Carrega amor e paixão Que ilumina os labirintos do meu coração Você é paixão e lamento Saudade sem sofrimento Que fez morada no meu pensamento Você com esse brilho no olhar Carrega amor e paixão Que ilumina os labirintos do meu coração Você é paixão e lamento Saudade sem sofrimento Que fez morada no meu pensamento Tristeza que invade Só fala a verdade Você é metade A minha verdade A mesma que um dia Foi a razão de viver A minha alegria Volta meu amor Não deixe morrer esse amor Não mate o que existe entre nós O sonho não acabou Invade o desejo feróis Hoje a semente brotou Volta preciso ouvir Sua voz Sua voz Não deixe morrer esse amor Não mate o que existe entre nós O sonho não acabou Invade o desejo feróis Hoje a semente brotou Volta preciso ouvir Sua voz Você com esse brilho no olhar Carrega amor e paixão Que ilumina os labirintos do meu coração Você é paixão e lamento Saudade sem sofrimento Que fez morada no meu pensamento Tristeza que invade Só fala a verdade Você é metade A minha verdade A mesma que um dia Foi a razão de viver A minha alegria Volta meu amor Não deixe morrer esse amor Não mate o que existe entre nós O sonho não acabou Invade o desejo feróis Invade o desejo feróis Hoje a semente brotou Volta preciso ouvir Sua voz Sua voz Não deixe morrer esse amor Não mate o que existe entre nós O sonho não acabou Invade o desejo feróis Hoje a semente brotou Volta preciso ouvir Sua voz Volta preciso ouvir Sua voz A sua voz A sua voz A sua voz E aí